Agora meio dia, 17, 19 graus a temperatura na capital do Oeste. Gente, a agência do Trabalhador de Cascavel está descentralizando o serviço de atendimento aos candidatos. Nós temos ação Varal do Emprego, que começou ontem e tem sequência nesta sexta-feira. Quem traz os detalhes pra gente é o Rogério Antunes. Rogério. Exatamente isso, viu Ivan? Segue esse trabalho lá no bairro Cascavel Velho. Inclusive hoje de manhã a Marlene pegou um carro de som, foi fazer o convite pessoalmente, percorreu algumas quadras ali, realmente fazendo esse convite para o candidato comparecer durante a tarde de hoje, que tem mais Varal com vagas por lá. Vou conversar agora ao vivo com a Marlene Crivellari, que está ao meu lado. Esse convite, ele deve ser reforçado. Praticamente é buscar o candidato na casa dele, né Marlene? Boa tarde pra você. Boa tarde. Realmente essa é a nossa função. Nós passarmos pro candidato as vagas que nós temos na agência. Tudo bem que ele sabe aí pela mídia, mas a forma que você vai de encontro com o candidato, realmente faz a diferença. E esse momento que eu estive pela manhã, passando algumas quadras ali com o carro de som e comunicando as vagas, inclusive eu percebi que algumas pessoas também já vieram falar comigo também após alguns encontros com eles. Então o que nós precisamos? Que o candidato venha de encontro a nós. Não adianta a empresa disponibilizar a vaga aqui conosco, nós temos ali mais de 800 vagas, 500 vagas, se o candidato ele não vem procurar também. Então esse trabalho todo que nós fazemos com o empresário, facilita a nossa vida. Mas aonde está o nosso candidato? Ele está em casa. Então essa forma de divulgar pelo microfone ali a vaga pro candidato, eu tenho certeza que ele está lá ou levantando, ou sentado no sofá, fazendo o seu lanche, também vai chamar a atenção do candidato, onde ele pode ir juntamente conosco hoje. A partir das 13h30, ali no Salão Paroquial Santa Luzia, que fica ali na Rua Suíça, 1887. E você já percebeu um resultado muito positivo ontem, muitos candidatos compareceram, e percebeu também que muita gente não tem saído dos bairros e vindo pra agência. Tem gente querendo trabalhar, porém não tem essa, enfrenta ainda essa dificuldade de deslocamento, né Marlene? Sim, o que nós temos que estar muito atento é o que nós também temos que ceder. Ontem nós estávamos realmente bem em contato com o candidato, a gente expôs todas as nossas vagas ali e tudo mais, mas aí ele se questiona muitas vezes o candidato, ah, talvez isso, viu? Mas se você precisa de vaga, a gente tem que aceitar a vaga muitas vezes, ter uma flexibilidade, tanto empresário, tanto quanto candidato, porque não adianta eu ter só o empresário sendo flexível e o candidato escolhendo. Então tem que ter um equilíbrio. E realmente nós tivemos um número bom, passamos de 130 atendimentos ontem lá, e é isso que nós precisamos hoje novamente, firmar esses atendimentos e realmente fazer a colocação. Talvez não tenha vaga no bairro que eu moro, a gente percebeu isso também, não tem, vamos supor que não tem, então vamos aceitar uma outra situação e temos certeza que todo início de mês nós temos o nosso salariozinho ali. E mais uma situação, muito questionamento que a gente teve, foi a questão a respeito dos salários. Ah, o salário é muito baixo, mas eu lhe pergunto, qual que era o salário de 10 anos atrás, 15 anos, porque só hoje a culpa é do salário. Então para você ter um salário melhor, você precisa começar de baixo, entrar dentro de uma empresa, fazer a tua parte, ser um grande profissional dentro da empresa, e cada dia, cada mês, você crescendo dentro da empresa, para que teu salário também, ele vai tendo um aumento. Ok, Marlene, muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo com a gente. Lembrando, pessoal, que hoje a sessão continua ali no Salão Paroquial, no bairro Cascavel Velho, a partir da 1h da tarde. Se você mora em outras regiões da cidade, muita atenção, porque semana que vem vai ter novidades. E outras regiões aqui de Cascavel vão receber também a visita dos profissionais aqui da agência. Então fique bastante atento a isso também, e as vagas estão disponíveis lá no nosso portal tarobanews.com. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Rogério. Obrigado, Marlene. Até carro de som sendo utilizado em Cascavel para ofertar as vagas de emprego. Se está desempregado e você quer trabalhar, são centenas de oportunidades na agência do trabalhador aqui em Cascavel. E Toledo também tem, né, Dani? Tem, sim. Inclusive, vaga de profissionalização. A agência do trabalhador de Toledo está com 16 vagas em aberto para o curso de robótica industrial. As aulas começam no dia 20 e vão até o dia 1º de outubro. Mais informações você encontra na agência do trabalhador do município. Acompanhe as vagas de hoje. Ajudante de carga e descarga de mercadorias, auxiliar de linha de produção, auxiliar de produção farmacêutica, carpinteiro, chefe de serviço de limpeza, eletricista, eletricista de instalações industriais, empregado doméstico nos serviços gerais, mecânico montador, operador de caixa, pedreiro, vendedor interno, vendedor pracista, zelador. Com a vacinação em curso, o comércio aos poucos vai voltando ao normal. Micro e pequenos empresários lideraram a geração de novos empregos. A Rose é uma das nove contratadas nesta confeitaria de produtos artesanais. Após ser demitida em meio à pandemia, a professora de formação agora encara um novo desafio. Vendo a situação dos colégios tudo, eu acabei começando a entregar nas outras áreas, porque a gente não tem como saber até onde vai a pandemia, até onde vai as paralisações, né? Então não tem como ficar parado. Para o SEBRAE, esse resultado confirmou uma tendência que já havia sido verificada na última sondagem das micro e pequenas empresas, realizada mensualmente pela entidade em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Além da criação de novas empresas, o que nós percebemos é que os empresários começaram a contratar para ajudar dentro da empresa. Então a demanda cresceu, novas pessoas trabalhando. Um exemplo muito claro. Empresas que não tinham delivery acabaram contratando empresas que estavam fazendo entrega. Essas empresas, consequentemente, aumentaram as suas vendas e tiveram que contratar mais. Então aí é o fenômeno da contratação. No acumulado deste ano, os dados do novo Caged ainda mostram que já foram criados no Brasil mais de 1 milhão e 800 mil postos de trabalhos formais. Nós estamos agora num período onde ele vai começar a crescer. O pior, acredito, que ficou para trás. Com a vacinação, acho que a tendência agora é ter uma melhora nas vendas. Com a retomada dos serviços, o André espera aumentar a produção e principalmente seu faturamento. Aqui é uma loja de rua, né? A gente comercializa muito com as pessoas quando estão circulando, mas aos poucos, cada vez mais, com a segurança e também com a maneira que cada um aprendeu a lidar com tudo que tem sido bons resultados. A gente tem retomado já até num ritmo um pouco maior do que a gente esperava. E o frio voltou ao Paraná. Nessa madrugada, as temperaturas apresentaram um declínio bastante expressivo na metade sul do estado. Foram registrados valores abaixo de 10 graus nos termômetros em várias cidades. Em Cascavel, a mínima foi de 7 graus e a sensação térmica de 6. E a previsão para hoje é de pouca chuva no estado, devido ao ar mais seco e menos aquecido. No norte do Paraná, ainda fica com muita nebulosidade e pancadas de chuva ocorrem preferencialmente agora à tarde. Serão chuvas rápidas e isoladas. Em relação aos termômetros, vamos ver a diferença em relação a ontem e também antes de ontem. Olha só, trazemos agora 6 cidades destacando para você. Você vai ver que não tem possibilidade de chuva também. Em Cascavel, mínima de 8 e máxima de 22 graus. Apesar de estar ali a nossa nuvenzinha de chuva, a chance é mínima. Mas amanhã, depois daqui a pouquinho, a Patrícia Cabral vai contar que a partir de amanhã pode chover de novo. Foz do Iguaçu, máxima de 22. Toledo, mínima de 10 e máxima de 23. Missal, mínima de 11 e máxima de 21. Braganei, máxima de 24 graus. Francisco Beltrão, mínima de 7 e máxima de 21 graus para esta sexta-feira. E como adiantei agora para vocês, Patrícia Cabral vai contar para a gente como fica o fim de semana, né Patrícia? Inclusive, falei para o pessoal de casa, já deu um esporte, disse que amanhã vai ter chuva. Confirma essa informação? Pois é, Dani, vai ter chuva? Vai ter sim. Olha só, mas essas altas, essas temperaturas um pouquinho mais amenas, né? Um climinho um pouquinho mais frio, elas não vão permanecer não, viu? Porque você pode esperar altas temperaturas no fim de semana. Amanhã sim, amanhã pode chover, porque os ventos fortes, né? Trazem a umidade desde lá do norte do país até aqui, então pode esperar chuva sim para o noroeste, para o norte e aqui para a nossa região oeste. Elas são chuvas calmas, chuvas isoladas, mas também ainda não está descartada pancada de chuva um pouco mais forte, viu? Um pouco mais intensa. Já lá no leste, a nebulosidade vai permanecer, a nuvem vai aparecer, mas a chuva não, viu? Já no centro-oeste, no centro-sul, vai ter chuva no domingo, sim, senhor, tá? Vamos falar das temperaturas? As temperaturas, a gente já comentou, né? Hoje estava um pouquinho mais friozinho, mas no domingo e no sábado e no domingo, elas devem voltar a subir sim e devem fazer muito calor. Então, se prepara aí, porque amanhã elas devem ficar entre 10 e 25 graus. Já no domingo vai fazer mais calor ainda, tá? As temperaturas, a temperatura mínima deve ser de 19 e a máxima 33 graus. Então, respondendo você e a todos que estão assistindo, JT1, sim, vai ter chuvinha sim, um pouco mais leve e moderada, mas também estão previstas pancadas um pouco mais forte aí, mas o calor vai voltar, viu? Então, se prepara aí, prepara a regata, a bermuda e muita água, né? Porque é preciso se hidratar sempre. É, né, Patrícia? E com essas mudanças em relação às temperaturas, né? O nosso organismo que lute, né? Patrícia, obrigada pela sua participação. A Receita Federal vai realizar no próximo dia 14 de setembro, uma audiência pública sobre a construção e operação do novo Porto Seco em Foz do Iguaçu. A estrutura dará nova dinâmica ao fluxo de comércio exterior e deve fortalecer a logística da região. O encontro será realizado num ambiente virtual e vai permitir que a sociedade se manifeste sobre o empreendimento. O atual porto funciona por meio de concessão, já que o imóvel da União foi concedido à iniciativa privada. Já o novo Porto Seco será licitado no modelo de permissão, pois o imóvel do novo local deverá ser provido pelo vencedor do certame. O projeto do novo Porto prevê um investimento inicial estimado em R$ 138 milhões nos primeiros 15 anos de concessão e cerca de R$ 34 milhões nos 10 anos seguintes. O vencedor da concorrência será aquele que oferecer as menores tarifas para os serviços de armazenagem e movimentação. E ainda falando de Foz do Iguaçu, a Prefeitura pretende reconstruir a rampa de acesso para embarcações na antiga base náutica, localizada no terminal turístico de Três Lagoas. Além disso, o acesso ao lago de Itaipu irá proporcionar mais segurança aos banhistas, uma vez que com a abertura da rampa, o fluxo de embarcações será desviado para o lado oposto da prainha. O projeto está em fase final de elaboração e deve ser licitado até novembro. O valor estimado da obra é de R$ 305 mil. O governo do Paraná apresentou para o Ministério da Economia e para o Ministério da Infraestrutura o avanço do projeto da Nova Ferroeste. O projeto avalia a melhor alternativa de traçado para a ferrovia, dividida em seis lotes, com total de 1.304 quilômetros de ascensão. A ferrovia vai ligar Maracajú, no Mato Grosso do Sul, ao porto de Paranaguá, ampliando e modernizando o trecho já existente entre Cascavel e Guarapuava. A previsão é que o investimento alcance R$ 33,4 bilhões. E a região sudoeste passa a contar com uma importante alternativa logística para o escoamento da safra, com a finalização da primeira etapa do contorno noroeste de Pato Branco, inaugurada ontem. Os primeiros cinco quilômetros que ligam a BR-158 à PR-493 também tiram o tráfego pesado do perímetro urbano da cidade. Agora a expectativa é com o lote 2 da construção, que está em fase de elaboração de projeto pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística. Além disso, também foi anunciada a recuperação da PR-280, principal corredor de exportação dos municípios aos portos paranaenses. Nós demos a ordem de serviço para o início da recuperação e praticamente refazer a 280. Serão mais de 60 quilômetros em concreto, novo pavimento em concreto. É a primeira PR do Estado do Paraná, a primeira estrada estadual a ser feita de concreto. E também o anúncio das terceiras faixas, nessa parte estrutural da PR-280, que é muito importante para atender a parte de infraestrutura do nosso sudoeste, que há muito tempo precisa. Ainda no sudoeste, foi entregue ontem também a sede própria do 21º Batalhão da Polícia Militar em Francisco Beltrão. A nova estrutura de quase 1.300 metros quadrados recebeu recursos no valor de 2 milhões e 700 mil reais. O local deve melhorar o atendimento oferecido à população e garantir também uma estrutura adequada de trabalho aos policiais militares. As novas instalações anexas à antiga estrutura do 21º BPM no bairro Luther King estão subdivididas em sessão de pessoal, de trânsito e também repartição para registro de boletins em casos de acidentes. A obra foi iniciada no segundo semestre de 2019 e finalizada no primeiro semestre deste ano. E depois do intervalo, a história da família do Paraná, que foi triplamente abençoada. O Jornal Taroubá volta em instante.